A CETESB vai recorrer da decisão da Justiça de Arasatuba que anulou a licença prévia para a implantação de um aterro sanitário na zona rural de Arasatuba. Em nota, o órgão declarou que está elaborando os termos do recurso. A CETESB havia liberado a implantação do aterro, mas a Justiça de Arasatuba entendeu que o empreendimento coloca em risco os mananciais de água daquela região da cidade. O terreno que fica entre os bairros Água Limpa, Prata, Pratinha, Divisa e Jacutinga em Arasatuba foi comprado pela empresa Estre, que seria a responsável pela construção do aterro. No local seria armazenado o lixo de 30 cidades da região, o que segundo os moradores das redondezas atrapalharia e muito a vida de mais de 400 famílias. A Estre declara que a construção do aterro em Arasatuba está suspensa, sem dar detalhes, se pretende retomar o projeto.